Estamos chegando ao final de 2016. Gostaríamos de deixar uma mensagem para toda a comunidade universitária. Certamente, esse ano foi muito mais difícil do que todos nós poderíamos imaginar quando ele se iniciava. Nós estamos chegando ao final de 2016 com a satisfação de um dever cumprido. Avançamos muito no processo de reestruturação da universidade, mas o tempo de arrumar casa se passou. O que nós temos que projetar daqui para frente é um processo de construção da nova universidade. A universidade que nós tanto desejamos. Temos que agradecer muito aos nossos professores, aos nossos técnicos, pelo grande empenho e trabalho realizado deste ano. São 56 anos da nossa história. Precisamos agora, com muito empenho, com muita dedicação, construir o nosso futuro. E para isso, precisamos de muita motivação, de muita dedicação. Boas festas e um feliz 2017 para todos nós. Nós acreditamos que juntos nós podemos, sim, apresentar, debater, encaminhar um projeto de universidade que fique menos vulnerável aos desejos de uns, mas que atenda a todos nós. Nesse sentido, eu gostaria de desejar a todos nós boas festas e que o ano do 2017 seja um ano desafiador. Sobretudo, um ano, que juntos a gente possa efetivamente realizar o projeto que nós desejamos para a nossa UFJM.